Toda semana a gente está tendo um lançamento de carros disponíveis com todas as isenções para PCD. Isso é muito bom, quanto mais carros com isenção de IPI, CMS e IPVA, melhor. E hoje, já que liberaram tantos carros para compra, eu decidi resumir 10 modelos dos mais variados tipos para você colocar na sua lista. Cada um com seus pontos fortes, pontos fracos, seja ele carroceria, consumo, porta-malas, preço, itens de série, seguro, enfim, a gente vai ver tudo, tá? Madero, então, qualquer carro dessa lista que você falar que eu possa ir até uma concessionária e dar entrada no pedido? Pode, todos disponíveis para compra. E eu sempre te lembro o seguinte, confere sua inscrição no canal, porque toda semana eu aumento os carros dessa lista e entra modelo novo. Então, verifica sua inscrição e ativa o sininho para ser notificado aí. E se você precisar de ajuda para comprar seu carro com isenção, pedir CNH especial, tirar a isenção de IPVA, já anota o número que eu vou te mostrar agora e chama a gente lá que nós atendemos todo o Brasil, tudo bem? O consultor PCD atende todo o Brasil. Somos seu parceiro dedicado em isenções, tornando a compra do seu veículo mais acessível. Nosso time tem uma vasta experiência na isenção de IPI, CMS, PVA, RODIs e todos os benefícios da pessoa com deficiência. Nossa equipe simplifica o processo, guiando você desde a documentação até o final de toda essa jornada. Nos chame no WhatsApp, tire suas dúvidas, faça um orçamento sem compromisso e descubra como nós podemos facilitar esse processo, garantindo a melhor experiência possível com o consultor PCD. Vou começar aqui por um carro muito bonito, muito equipado e o melhor de tudo que você vai conferir comigo aqui é o preço. Estou falando do Nissan Versa na versão Advance. A Nissan só não liberou ainda a versão Sense para PCD, a versão Sense é a de entrada do Versa e é automática. Seria muito bom para quem está com o orçamento mais reduzido ter essa versão disponível. Estou torcendo para liberar, mas enfim, acima da Sense a gente tem a Advance, que é a que está disponível para PCD. Só para você ter uma noção, né? O que essa versão te entrega por menos de 100 mil reais. Você tem o console central com apoio de braço e entrada USB do tipo C. Tem carregador sem fio. Tem alerta de colisão frontal. Tem assistente de frenagem de emergência. Visão 360 graus inteligente com detector de objetos em movimento. Sim, tem isso nesse carro, cara. Aquela visão que você tem do carro por completo. Roda de galéia diário 16, banco traseiro bipartido e rebatível, alerta de objeto no banco traseiro. Painel central multifuncional de TFT com 7 polegadas, 12 funções. Piloto automático, 6 airbags, chave presencial, sensor de estacionamento, multimídia de 7 polegadas e câmera de ré. A versão Advência, ela custa para o preço geral, sem isenção, 115.890. Para você PCD, o modelo sai com isenção de IPI e CMS por 87.490. Menos de 90 mil reais num sedã muito interessante. Então essa é a versão que contempla todas as isenções de IPI, CMS e PVA. E o restante das versões do Versa passam do TET CMS, então só tem isenção de IPI. Minha opinião hoje, para você que quer saber, esse carro é um dos melhores custo-benefício que a gente tem. Por tudo que ele entrega. O preço está muito competitivo, o carro é muito bonito, é bem acabado. Se você entrar nesse Versa aqui e entrar no Kicks, aquela versão bem de entrada que está sendo divulgada para o PCD, você vê a diferença de uma versão para a outra, assim, é notável. Não tem como você não notar. Então vale a pena, tá? Se você tem interesse num sedã, ou mesmo que você não tenha, mas vale a pena você dar uma olhada. Vale a pena você conferir, para você ter uma ideia de opção que você tem disponível. Depois a gente passa para um carro muito querido, né? Chevrolet Tracker. Em 2020 lá foi um dos carros mais vendidos para a PCD. Estava lá o Tracker e o T-Cross. Nadaram em questão de vendas. Eles reinavam mesmo, esses modelos do Tracker eram um deles. Hoje a concorrência aumentou, a concorrência melhorou, item de série, motor e a competitividade ficou muito maior. Então é mais difícil hoje. Hoje você tem muitas opções para escolher, né? Isso é excelente para você, consumidor final. Quanto mais opção, melhor. É aquilo que eu digo. Mas para a gente ter ideia, essa Tracker aqui, ela vem com 6 airbags, assistente partida em rampa, central multimídia MyLink de 8 polegadas com espelhamento sem fio, câmera de ré, direção com regulagem de profundidade e altura, computador de bordo, piloto automático, tem controle de tração, volante é multifuncional, tem direção elétrica, tem chave presencial, partida sem chave, né? Por botão, rodas de aço 16 polegadas com calotas e o porta-malas com 393 litros, tá? Esse modelo, ele custava R$ 130.920, não se enquadrava no teto. A Chebraff lá abaixou o preço para R$ 119.990. Esse é o preço público do carro. Você com as isenções, leva por R$ 106.000, tudo bem? R$ 106.000 é o valor do Tracker aqui para você. E claro, depois você ainda tem isenção do IPVA, né? Seja ela parcial ou total, dependendo da regra do seu estado aí. Depois, saindo do Tracker, esse carro aqui, ele me chama muita atenção, principalmente pelo motor. Eu acho que de tudo que esse carro entrega, o motor é o que eu mais gosto. Se você gosta de motor assim como eu, vai chamar essa atenção. Jeep Renegade, T270. Esse carro aqui, ele fica abaixo da versão Sport. É só para você entender, assim, a questão de versões, tá? Não tem a T270 e acima a Sport. O que ele perde em relação ao Sport? Perde o rack de teto nessa versão PCD, os tapetes, os filtros de ar da cabinha, o tampão de porta-malas e a garantia só tem de um ano. O que é preocupante? Que tudo que eu falei, cara, tampão, filtro de ar, rack de teto, tapete, você faz isso por fora. Não vai ter nada caro, vai ser algo bem acessível para você fazer. O problema é a garantia. Aí a garantia você tem que estender na concessionária mesmo, você vai gastar uns R$1.900, mais ou menos. Eu não recomendo que você compre esse carro sem estender a garantia. Não só esse carro, nenhum carro, tá? Ah, problema do Renegade, que não sei o que lá, resolveu, não resolveu. Ignorando essa polêmica. Não compre nenhum carro com ano de garantia. Estenda a garantia, tá? Essa é a minha sugestão para você, tudo bem? Principalmente aqui no caso do Renegade. Motor, pessoal. 1.3 turbo, T270, 185 cavalos no etanol, 180 na gasolina. Então, o motor é muito legal, né? Deve ser divertido demais. Cambo automático de 6 velocidades, porta-malas é um ponto de atenção para você, são 320 litros de capacidade. Madureira, por que é um ponto de atenção? Cara, já vi acontecer o seguinte. A pessoa vai lá, olha o carro por fora, anda, se apaixona, né? Carro é aquilo, né? A hora que você coloca a mão no volante, o pé no acelerador, você já fala, quero levar para casa. Depois, ele percebe que o porta-malas não atendia a necessidade dele com a família ali, né? Enfim. Então, eu já aviso que o porta-malas tem 320 litros, que é para você não se frustrar. E, ó, tem vários carros dessa lista que o porta-malas também é pequeno, tá? Não é algo só do Renegade. Mas, tem um carro dessa lista que o porta-malas é grande, então, tem um carro para todo o perfil aqui, tá? Inclusive, já que a gente falou de porta-malas, o próximo aqui já vou passar um com o porta-malas grande para você ver. Mas, enfim, Renegade, carro excelente. Hoje é um dos melhores custo-benefício que eu enxergo, tá? Preço público, R$118,290 para você, PCD, vai sair por R$102,900. Aí você tem que acrescentar aqui, né, valor de garantia. Se eu não me engano, esse preço aqui é só na cor preta, então, se você quiser trocar de cor, vai ter um custo adicional também. Mais motorzão, né? 1.3 turbo, 105 cavalos, 27 kg de torque, suspensão independente. Tudo em LED, né? Iluminação em LED, energia autônoma. Carro bem completo aqui. Bom, vamos aqui para o quarto carro. Na verdade, eu falei que eu ia pegar um carro com o porta-malas maior. Vou dar uma segurada, tá? Ó, vou pegar um japonês aqui. Montadora japonesa. Montadora japonesa realmente tem a confiança do brasileiro, né? Honda, Toyota. Aqui eu selecionei o Honda City Hat. Tá rodando na tela aí a imagem do modelo, versão LX 1.5 CVT. Preço público R$113.600, bem abaixo dos R$120.000, né? Você consegue comprar com isenção de CMS IPI por R$100.700, total de R$12.900 de desconto. Nesse modelo, não tem bônus de montadora. Esse carro aqui, me acompanha para você entender o que ele entrega aqui. Ó, motor 1.5 de 126 cavalos. Câmbio CVT de 7 velocidades. Central multimídia de 8 polegadas. Né? Com tour screen. Interface sem fio, né? Para Apple CarPlay e Android de alto. Chave presencial compartilha por botão. Faróis com acendimento automático e DR em LED. Lanternas traseiras de LED. Rodas de liga de leve, né? Aro 15. Com aquela pintura cinza e a superfície diamantada. Bem bonita. Vidros elétricos, né? Os dianteiros e os traseiros. Volante multifuncional com ajuste de altura e profundidade. Aero-condicionado. Bancos em tecido e seis airbags, tá? A versão interessante. E aí você pode falar, pô, o que ela perdeu, né? Em relação a EX. Essa versão LX aqui. Bom, perdeu o farol de neblina. Piloto automático. Câmbara de ré. O revestimento em couro. Ali para o apoio de braço do motorista. E as rodas ali de liga leve eram de 16 polegadas antes, tá? Bom, é um carro que pelo menos ele não vem totalmente pelado. Como alguns outros carros que outras montadoras criaram versão para a PCD aqui. Depenaram o carro. A Honda não fez isso aqui no City. Mas falar para você. Dava para a Honda baixar o preço do público da versão EX, né? E liberar ela para o PCD, né? O cara é bem interessante também. Bom, agora sim. Vamos chegar num carro aqui com porta-malas gigante. Tá? Lembra muito a BMW X6, inclusive, esse carro, né? Eu acho ele muito bonito. Visual muito legal. Estou vendo bastante na rua. Acredito que tenha subido o número de vendas aqui do Fastback. Bom, o Fastback aqui que ele tem uma lista de itens de série gigantesca, né? A gente está falando de SUV, né? O Fastback é considerado um SUV. Hoje ele compete com o Renegade. Né? Bem interessante aqui em questão de itens de série. Apesar de ser a entrada completa, você vai ter aqui rodas de liga 17 polegadas. Farol em LED, lanterna traseira em LED. Tudo em LED aqui. Sensor de estacionamento. Câmera traseira em alta definição com aquelas linhas adaptativas. Pre-estacionamento eletrônico, né? Com alto hold. Piloto automático. Sensor de estacionamento traseiro, tá? Dentro do carro, o que que eu destaco? Central multimídia com tela de 8.4 polegadas, com Android Auto e Apple CarPlay. Informação do veículo ali, tudo no quadro de instrumentos de 3.5 polegadas. Ar-condicionado automático e digital. Saída do ar-condicionado para os bancos traseiros. Volante com regulagem de altura. Comando de áudio, né? No painel de instrumentos, através do volante ali. Direção elétrica. Modo esporte, né? Para dirigir no giro alto. Pedal shift para se trocar de marcha no volante. Alto-falante tem 4. Tem antena. Tem console central ali com apoio de braço, né? Tem porta-copos removível. Tem porta-celular e tem porta-objetos. Beleza, Madri. E o motor? Motor, sem segredo. Turbo 1.0 T200 Flex. 3 cilindros em linha. 12 válvulas. 130 cavalos de potência com etanol. 125 com gasolina. 0 a 100 aqui, 9.4 segundos. Velocidade máxima de 195. 6 km por hora. Transmissão automática. CBT. 7 velocidades. Tem tração dianteira, tá? Preço. 117,990 é o público. Você. PCD leva por 101.620 na cor preta. Depois do fastback, vamos trocar para o autoscovo aqui também, né? Já que o SUV está em alta, T-Cross Sense, né? Irmão do Nivus. Lembrando que o Nivus é baseado no Polo e o T-Cross é baseado no Virtus. Tem um Nivus, como é baseado no Polo, que é um hatch, tem um espaço interno reduzido. T-Cross, que é baseado no Virtus, que é um sedã, tem um espaço interno bem maior. T-Cross Sense mantém a mesma lista de equipamentos, desde as rodas de aço 16 polegadas com calotas, direção elétrica, foral de neblina, com iluminação de urna em LED. Tem seis airbags, é um carro nota máxima em segurança. Tem vidro com aquela função on-touch. Painel digital de 8 polegadas. Volante multifuncional, né? Com ajuste de altura e profundidade. Rack de teto e sensor de sessamento traseiro. É um carro que ele é bem simples, assim, em itens de série, né? A Volkswagen removeu muita coisa desse carro para enquadrar ele nessa versão Sense. Foi depenada mesmo. O motor é 1.0 Turbo Flex, três cilindros, famoso 1.0 TSI, mesmo que equipe o Virtus. O propulsor tem turbo compressor, injeção direta de combustível, o bloco e o cabeçote são feitos de alumínio. São 116 cavalos de potência na gasolina, 128 no etanol, 20,4 kg de torque. Câmbio é automático Tiptronic de seis velocidades, 0 a 100 aqui, diz a lenda, tem 9,6 segundos. Não sei, eu até tenho um carro desse aqui, mas não faço ideia do 0 a 100, mas anda bem, tá? Velocidade máxima, 190 km por hora, diz a lenda aqui também. Consumo. O divulgado é de 8,3 na cidade, 10 na estrada, usando etanol. E na gasolina, 12 na cidade e 14,4 na estrada. Todos os consumos que eu divulgar aqui são consumos que foram compartilhados pelas montadoras. Toda montadora, o consumo na cidade, elas colocam maior, né? Sempre você vai conseguir fazer menos. Na rodovia eles colocam menor, então sempre você vai conseguir fazer mais. Ticrossense aqui, preço público 119,990. Tem isenção e tem bônus aqui, tá? Então ele sai pra você por R$100.700. E agora, passamos pra outro carro aqui também, Nissan Kicks. Normalmente que eu tô gravando, esse é um dos SUVs mais baratos pra você adquirir. Versão Active 1.6 CVT, que é a primeira. Tem multimídia, tá? Eu adicionei multimídia, então já tá incluído no preço do carro. Motor 1.6 aspirado, 4 cilindros, 113 cavalos, 15.3 kg de torque, motor tradicional da Nissan. Câmbro CVT, simula 6 velocidades. Vai ter aqui multimídia de 7 polegadas, com droide alto, Apple CarPlay, piloto automático. Porta-malas de 432 litros, rodas de aço 16 polegadas, tem 6 airbags. Preço público, R$114,990. Com isenção de IPI e ICMS. E tem um bônus de montadora aqui também, tá? Vai sair pra você por R$90.490. Ano passado esse carro tava disponível, só com isenção de IPI e bônus, né? Saiu por R$97.268. Então, a diferença, né? Agora tá saindo por R$90.490. Já melhora bastante com a isenção de ICMS, né, pessoal? Saindo da versão Active, a gente tem a Sense daí, né? A diferença de preço pra PCD, entre essa versão e a outra, né? Que a gente acabou de ver, é de ali, vai R$2.000, vamos arredondar, né? Se eu não me engano. A Sense aqui, ela também tem o mesmo motor, tudo igual. Só que vai ganhar sensor de estacionamento, as rodas de liga 16 polegadas, câmara de ré e farol de neblina. O preço público dela aqui já sobe pra R$118,290. E pra você PCD, ela sai por R$92,990, tá? Essas duas versões do Kicks que estão liberadas. Depois, a gente tem aqui o Volkswagen Nivus, tá? Nivus, lembrando que ele recebeu uma nova versão Sense aqui, que foi criada pra reduzir o custo do carro, pra você no final, e deixar dentro do teto de R$120 mil. Rolou uma polêmica aqui, porque a Comfortline tava sendo vendida abaixo dos R$120 mil. E a Volkswagen depenou a Comfortline, tirou vários itens de série, nomeou como Sense, e colocou pra ser vendida no lugar da Comfortline, pelo preço que a Comfortline tava sendo vendida. Então, deu uma polêmica aqui. Mas, ó, o motor dessa Sense é o mesmo do T-Cross, né? 200 TSI, 128 cavalos, 20.4 kg de torque. Aqui, o Nivus mantém o ACC. Além disso, você vai ter aqui as rodas de liga 16 polegadas, painel digital de 8 polegadas, foral full LED, frenagem automática de emergência, 6 airbags, carro super seguro também, volante multifuncional com paddle shift, revestido em couro, rack de teto, e o sistema de frenagem automática pós-colisão. Tem aqui, né, painel digital, mas o Nivus não tem multimídia, tá? Bom ressaltar isso aqui. Preço público R$119.990, após as reduções, as isenções, e o bônus que tá dando R$100.700,00, é o preço pra você PCD, tá? Bônus de 5%. Madureira, o mesmo preço do T-Cross? Exatamente, é o mesmo preço do T-Cross, só que o Nivus vem com mais itens de série, né? Por isso que o T-Cross é um carro numa categoria acima, mas o mesmo preço do Nivus por conta disso, né? O T-Cross vem com menos itens de série. Depois do Nivus, Creta, né? Vamos pular pro Creta aqui? Carro legal também pra comentar. Aqui é a versão Action, tá? Câmbio automático. Tá em produção ainda esse carro, tá? Se você tem dúvida, continua sendo vendido. Motor 1.6, 130 cavalos, 16 kg de torque, é um 4 cilindros em linha. Essa versão tem direção elétrica, arconcionado, rádio com Bluetooth, tá? Não vem com multimídia, é rádio com Bluetooth. Porta-malas de 431 litros e as rodas de liga de 16 polegadas. Airbags são dois, consumo desse carro divulgado 7.1 na cidade, 8.1 na rodovia, no etanol, né? Na gasolina 10.1 na cidade e 11.1 na rodovia. Sempre falo pra vocês, né? O consumo divulgado é sempre no melhor cenário possível, tá? Mas o consumo do Creta aqui que tá divulgado, mesmo no melhor cenário possível, ele tá baixo, né? Tá baixo. Eu não tenho um Creta, não conheço alguém que tenha essa versão aqui. Mas se for esse consumo mesmo, realmente é um carro que ele tem um gasto alto aqui de combustível, tá? Mesmo considerando o cenário positivo aqui, que é o que foi divulgado. Mas, enfim, o motor aqui não tem correia dentada, rende 130 cavalos de potência, porém, 16.5 kg de torque, né? Então, perto dos concorrentes do Creta, pelas informações que tá aqui, ele é gastão. O que ele é bom aqui? Bom, 5 anos de garantia, garantia alta. As revisões até 60 mil, você vai gastar aqui em torno de 4.800 reais, né? 60 mil quilômetros. Ele faz um 0 a 100 em 12 segundos, né? Então, é um carro mais lento, se você for comparar com outros SUVs aqui da nossa lista. Preço público do carro aqui, né? 116,990. Com isenção de IP e CMS bônus, você vai pagar 98.823. Então, tá ali, vamos dizer assim, em comparação com o Fastback, uns 4 mil reais de diferença entre um e outro. Eu, não sei, né? Vai de perfil pra perfil, mas eu recomendaria que você olhasse outras opções dessa lista aqui, ao invés do Creta. Me preocupou bastante ali o consumo do carro. Bom, e claro, itens de série também. Se tem o Fastback ali, por exemplo, é mais completo pra um preço próximo. Saindo do Creta, vamos pra outro SUV também. Tá legal esse carro aqui, vale a pena, ressalva. Tigo 5X versão Sport. Tem a versão Sport e acima da Sport tem a Pro. Então, vamos entender o que a Sport perdeu em relação à Pro. Perdeu o ar-condicionado automático de duas zonas, mas a Sport mantém o ar-condicionado automático, porém, de uma zona, tá? Perdeu a câmera 360 graus, faróis de LED, roda de liga 18 polegadas e o teto solar panorâmico com abertura elétrica. Então, olha o nível de equipamentos que a versão Pro tinha, né? Perdeu pra enquadrar Sport aí dentro do teto. Vamos começar pelo motor da versão Sport. É 1.5 turbo, 150 cavalos, 21.4 kg de torque. Câmbio tipo CVT, simula 9 velocidades, né? Câmbio é aquele joystick. Tigo 5X vem com as rodas de 17 polegadas, tem luzes de DRL na frente, roda de liga leve 17 polegadas, né? Gigante, como eu comentei. Retrovisor rebatível, chave presencial, vidros elétricos, banco do motorista tem ajuste elétrico. Inclusive, tem ajuste de lombar, tem botão de partida, câmara de ré com guia dinâmica, volante com ajuste de altura e profundidade, direção elétrica. Mas tem aqui ar-condicionado digital de uma zona, como eu comentei. Painel digital de 7 polegadas, mídia de 10.5 polegadas, piloto automático, saída de ar para o banco traseiro, sensor de estacionamento, câmera de ré, acabamento dos bancos em couro, né? O acabamento é premium desse carro. Não dá para comparar o acabamento aqui do Tiggo 5X com de nenhum outro concorrente ou de outro carro dessa lista, tá? O acabamento dos carros da Kaoa é um diferencial gigantesco. Os caras são bons em acabamento. Desvantagem aqui do Tiggo 5X, porta-malas. Tem 340 litros, porta-malas pequenas, se a gente for comparar com o Fastback, por exemplo, né? Que é outro SUV. Sobre a garantia, é um ponto legal. São cinco anos de garantia. E outro ponto que você tem que tomar atenção aqui é na confiabilidade da marca. Muita gente tem desconfiança em relação a esse carro. E isso pode ser um impeditivo, né? Criar uma dificuldade para você no momento que você for revender esse modelo. Pós-venda da Cherry melhorou muito, né? De uns anos para cá. E, cara, conheço muita gente que tem esse carro. Muita gente não, né? Mas eu tenho alguns amigos que possuem o carro e estão super satisfeitos. Falam que não tem nada no mercado que se compare com o custo-benefício, tá? Consumo divulgado. 6.9% na cidade, 8.1% na estrada, quando você abastece com o etanol. Na gasolina, 9.9% na cidade, 11.5% na rodovia. Ou seja, é um carro que ele tem o consumo relativamente alto, tá? Leve isso em consideração. Mas, assim, na gasolina aqui, eles colocaram, né? O cenário perfeito, 9.9% na cidade. Se esse carro, se você conseguir fazer 7 com ele na gasolina, dentro da cidade, cara, tá excelente. Tá excelente porque o carro te entrega, né? Se fizer até 7, eu ainda acho legal. Consumo que eu considero bom, né? Mas eu não tenho certeza como que é o consumo real desse carro. Preço público, 119,990. Pra você PCD, o modelo vai sair por 102.385, né? Enos de 103 mil num carro super bem acabado. E hoje, esse é o carro mais equipado pra você PCD. Quando a gente fala de SUV, tudo bem? Na faixa de carros de entre 100 a 105 mil, Tiggo 5X é o SUV mais equipado, seguido pelo Fastback, seguido pelo Renegade. Se eu não me engano, das pouquíssimas coisas aqui que o Tiggo 5X não tem, quando a gente olha pros carros dessa lista, é o ACC que tem no Nivus. Mas convenhamos, né? Tem até painel digital nesse carro. Aí vai de você. E dá sempre uma olhada em seguro, revenda de qualquer carro, tá? Que você selecionar aqui. Então, nós vimos aqui 10 carros que já estão disponíveis pra compra com todas as insões. Assim que sairem novos modelos, eu já atualizo essa lista pra você. Portanto, fica sintonizado aqui no canal pra você receber as novidades. Precisando de ajuda, chama a gente no WhatsApp. Nós vamos te apoiar pra pedir isenção de IPI, de CMS, de IPVA, tirar a CNH especial que você precisar em relação a uma pessoa com deficiência. O número que tá na descrição, chama a gente lá e tamo junto. E aí Obrigado.